A Comissão de Educação começou a debater as emendas que vão ser apresentadas para beneficiar as universidades estaduais na lei orçamentária de 2018. As demandas da Universidade Federal do Norte Fluminense, UENF, foram ouvidas nesta quarta-feira. A UENF tem 16 cursos de graduação e, por ano, são oferecidas 1.200 vagas. Hoje, são 5.500 alunos matriculados no ensino presencial e semipresencial, distribuídos nas 12 unidades da instituição. Segundo o reitor, o quadro de pessoal está defasado em metade do que seria o ideal. Além disso, existe uma demanda para a regularização do pagamento da Bolsa dos Alunos Cotistas, para a volta do restaurante universitário e obras de acessibilidade. A gente já identificou alguns buracos bastante significativos. Um deles com relação à fonte 122, o Fundo de Combate à Pobreza, que é onde vem o auxílio permanência do cotista. Há uma defasagem da ordem de 6 milhões de reais nessa rubrica, para a gente poder honrar o compromisso com o cotista, que para nós, ali na nossa região, é fundamental para a gente poder fazer o nosso papel de desenvolvimento social na região. Outra questão é com o pessoal e encargos, que também a gente já percebe que, em relação a este ano, para o ano que vem, os recursos já são menores. Tem também a questão da infraestrutura, que tem um orçamento praticamente zero, e a gente está sofrendo demandas do Ministério Público para realizar algumas obras de acessibilidade, que também vão ser objeto de emendas. Outro pleito da UENF é o auxílio moradia para alunos. Segundo o diretor da assistência estudantil, Gilberto Gomes, seria necessário investir 250 reais por mês para cada aluno, o que geraria um custo de 3 milhões de reais por ano. É uma ferramenta importantíssima para que a gente possa permitir que o estudante da UENF, que não possui alojamento, que não possui moradia estudantil, possa, de fato, ter uma permanência muito mais estruturada na universidade. Segundo o presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, desde 2012, o governo vem deixando de pagar à UENF o valor previsto na lei orçamentária votada na LERJ. Em 2016, foram 65 milhões de despesas não pagas, mas o parlamentar disse que, apesar da baixa expectativa, vai continuar lutando para que a lei seja cumprida. É um quadro difícil, um quadro lamentável, mas nós vamos aqui fazer da Comissão de Educação uma trincheira. Defender o conhecimento, defender inovação, ciência e tecnologia é obrigação. Garantir com que o cidadão do estado do Rio de Janeiro tenha acesso e participe da sociedade do conhecimento é obrigação de todos nós. E o papel da universidade é estratégico nisso aí. Legenda Adriana Zanotto